É isso que chama o Música Último Corapê O Metembro de uma tonalidade You have to see the next O K íon, O Tão Cando O K íon, O Tão Cando O K íon O K íon O K íon O K íon O K íon, O K íon O K íon Boa noite! Boa noite! Boa noite!